Love Brain O jogador de skate entrando em ação E ainda tem o brim-brim O que é que se vai fazer? Johnny Test Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Johnny o Sinistro Versão Brasileira Delarte Rim Numa experiência anterior em Johnny Test Johnny e Duke foram enviados de foguete ao espaço em busca de vida Chegando lá, aterrissaram em Vegandon E conheceram Darth Vegan O líder de um clã que só come vegetais Mas logo Johnny descobriu o segredo de Vegandon Eles vivem no paraíso porque sugaram todos os recursos de outros planetas Destruindo eles no fim Com a terra sendo atacada Johnny com a ajuda da filha rebelde de Darth Vegan Impediu a invasão E recuperou a água e as árvores do planeta Agora sem um exército ou uma nave Darth Vegan está preso na terra e odeia Johnny totalmente Mas Jilly ainda gosta do Johnny Se chama Rock and Roll É melhor quando está alto Mas é aí que os pais começam a odiar Então vamos tentar Abaixa esse barulho pulsante O nome disso é Rock and Roll e nós nunca tivemos isso no nosso planeta Eu gosto Pois eu desprezo isso Eu desprezo você Johnny Teste E vou destruir você Essa não, estou atrasado para o trabalho Mas que coisa Me diz uma coisa, como é que seu pai está reagindo à adaptação? Ele está dando um duro danado para manter esse emprego na terra Emprego 3, garçom sombrio Pode me dar uma água? Não Emprego 17, guardador de carros sombrio Estaciona aí para mim rapaz Emprego 32, rosquinhas sombrias Esse troco aqui não está certo Eu não entendo o dinheiro da terra Fique feliz por eu deixá-la viver Estou demitido, não estou? Você Você fez isso comigo Eu era o governante do meu planeta e agora sou um desempregado infeliz Querido, você tem que provar esta nova receita da terra Chamam de torrada Ah, eu fui ao barco de diversões hoje e adivinha só Eu me diverti muito Eu disse que a terra era legal A terra não é nada legal Você destruiu a minha vida, Johnny Teste E eu prometo que vou destruí-lo Eu vou voltar! Sai, sai, sai! Um pinguim Um leão É um urubu Eu cansei das brincadeirinhas, Johnny Teste Um bode velho Acertou! Oh, não liga pro meu pai não, tá, Johnny? Ele tá meio estranho desse que você derrotou ele Mas é que ele não consegue nos levar de volta pra casa Não esquenta! Eu desisto! Você é um oponente muito poderoso, Johnny Teste Eu sinto tanta falta do meu planeta Eu gostaria tanto de... Ah, coitado, ele tá chorando Ah, eu acho que tem saudade de casa É tão difícil me adaptar a um novo planeta Qual é o nome disso aqui? É... Torrada É bom É muito bom Então, eu conversei com o Duque e nós decidimos que queremos te ajudar É claro que sim Juntaremos as forças, Johnny E com os nossos poderes, dominaremos a galáxia Não, pai, não é isso Vamos te ajudar a ir pra casa Mas você tem que prometer que não vai voltar pra tentar destruir a Terra Isso, e nem qualquer outro planeta da galáxia O quê? Esquece! Então tá, toma aqui os anúncios de emprego Carros usados Isso é bem legal, não é? Ah, não sei não Eu estava pensando numa coisa um pouco menor Você quer menor? Tá legal Que tal assim? Ah, esse cara é maluco Estou demitido, não é? Tudo bem Eu vou parar de destruir planetas se você me ajudar a voltar pra ver, Gandão Fechado E por acaso você não teria aí mais uma daquelas fatias crocantes de carboidratos? Tá falando das torradas? Torradas? Isso Eu gosto de torradas Não, não pode usar a nave espacial Primeiro, porque vai destruí-la E segundo, estamos trabalhando numa nova invenção que vai fazer o nosso vizinho Que é o maravilhoso Vitor Marchat Tá bom, qual é a invenção? Não pensamos numa ainda Não se preocupe, elas sempre começam dizendo não Depois damos uma canseira nelas e elas fazem o que quisermos Estrangula elas? Não, eu enrolo elas Olha, olha como isso é legal E eu adoro tanto vocês duas Esquece, Johnny É, na verdade Chega de enrolação Não, papai, não faz isso Agora, me deem as chaves para a nave espacial ou destruirei vocês Eu não acabei de enrolar elas O único jeito de levar vocês pra casa é com a nave das garotas Eu não vou enfrentar as suas irmãs Elas me assustam O que? O que é isso? É geleia Deixa a torrada mais gostosinha Mas isso não é possível É sinduque Eu nunca saborei nada tão delicioso Blá, 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 chega de torrada Olha só, a gente precisa invadir o laboratório e roubar a nave espacial Não vai ser fácil, mas é a nossa única esperança Tá, mas precisamos de um plano, um plano muito legal Pé no burro Eu falei que não era bom enfrentar as suas irmãs Estamos aqui em nome da agência de proteção ambiental E sabemos que vocês tem uma nave espacial aqui que precisamos inspecionar Claro, ela tá logo ali Eu nunca fui muito bom nisso Só agora que você diz isso? Eu tô sem ideia E o pior, acabaram as torradas Quero mais torradas Acabou o pão O que é pão? Pão é o que se coloca na torradeira Aí o pão é esquentado e vira torrada Fascinante E como é que se consegue mais desse pão? É, é meu pai que compra É, e eu não vou mais comprar porque vocês já comeram mais de três pacotes Eu vou comprar mais pão pra vocês Eu vou comprar mais pão pra vocês Eu vou até a loja agora mesmo Eu vou até a loja agora mesmo Como você fez isso? É um velho truque mental do meu planeta Por que não usou nas irmãs do Johnny? É porque não funciona com pessoas inteligentes Ah, já sei como pegar a nave Que tal amarrar o Kill e arrastá-lo até aqui? É ótimo, mas se soltarmos ele, podemos ser presas Claro Tá bom, eu já cansei das confusões com o Johnny e o Dark Vegan Você cuida da porta e eu da alavanca Nunca vai conseguir a nave espacial, Johnny e o Kill Nosso vizinho Eu adoraria tomar chá com vocês, Susan e Mary Eu adoraria tomar chá com vocês, Susan e Mary Segurem minhas mãos e vamos tomar chá e comer sanduíches triangulares engraçados Segurem minhas mãos e vamos tomar chá e comer sanduíches triangulares engraçados Ah, Kill Então, precisamos da chave da... É! Nós vamos pra casa? Queridos Vegandonenses, eu voltei mais uma vez para ser seu líder Mas eu gostei da terra E eu já tô sentindo saudade do Johnny e também do Rock and Roll e dos videogames e do... Agora vamos comemorar com um banquete incrível de Vegadon Ahm... Onde está a torrada? Eu quero torrada! Desculpe, mas não temos torrada aqui, senhor O quê? Por que não? Essa delícia crocante da terra que o senhor descreveu Não pode ser criada porque Vegadon não tem... Pão E nós não inventamos a torradeira NOOOOOO Essa não Estamos de volta Quê? Nós fizemos o maior esforço pra vocês voltarem ao seu planeta Pois é, só que lá não tem torrada Voltaram pra comer torrada? É! Uhul! Com geleia! Ai, na boa! Eu tô feliz por ter voltado E agora que eu vou ficar, minha promessa está anulada E eu prometo! Destruir a terra! E você, Johnny Dust! Ai, eu acho melhor você correr, Johnny Eu já tinha pensado nisso Porrada! Porrada! Eu adoro porrada! Nada de dever de casa pro Johnny O dever de casa hoje é um trabalho de 5 páginas de fração em seu livro de matemática E achem uma samambaia silvestre e exemplos esporozoários Anotem 20 novas palavras do vocabulário e usem elas em frases Ai, filho, o que acha de termos uma noite bem familiar hoje, hein? É, pensamos em montar quebra-cabeças ou fazer pipoca Ou... É muito dever de casa! Você faz a minha infância A vida não devia ser tão ruim assim até eu ter 35 anos e descobrir que trabalho que nem um escravo Ah, se você parar de reclamar e se concentrar Você pode fazer o dever e ainda vai ter tempo para brincar E até me ajudar a provocar os gatos da Senhora Medicaust É, tem razão Pro laboratório! Preciso de um amigo ou de um clone, alguma coisa pra fazer meu dever de casa, muita coisa, me ajudem! Me ajudem! Chegou na hora certa, maninho! Conheça a nossa invenção pra cuidar do seu dever Um androide com inteligência artificial capaz de fazer tarefas na casa Tarefas domésticas, guardar livros e ajudar irmãozinhos com sobrecarga de dever de casa É tão bonitinho Peraí, vocês vão dar um robô pra fazer o dever de casa do Johnny? Não é perigoso? Bom, a exposição às baterias de lítio altamente potentes do robô do dever de casa podem fazer mal ao cérebro, causar perda óssea e uma doença chamada língua de vaca Vamos monitorar os sinais vitais do Johnny diariamente Eu vou me acostumar Quem quer passar uma noite em família? Meninas, finalmente eu posso ensinar vocês a costurar E eu posso fazer pipoca Desculpem, mas temos que testar o robô com o Johnny pra escola E eu ainda não terminei o dever de casa Ah, não? Tá, tudo bem Então fica pra amanhã Então, vamos testar essa coisinha linda? Roubando o dever de casa, preciso de uma samambaia silvestre Isso vai ser bom demais Tudo bem, classe Vamos ver o dever de casa de ontem Ou vamos ouvir as desculpas daqueles que não fizeram Johnny? Tá aqui, senhor professor Todo dever de casa feito e em ordem alfabética Adoro dever de casa E vai adorar também uma noite em família Vamos ao zoológico antes que ele feche e depois Desculpem, eu tenho muito dever de casa Aliás, eu vou ficar ocupado a noite toda Tá, tudo bem Vamos assistir televisão então Robô do dever de casa, eu tenho que fazer uma maquete de vulcão Cai dentro Johnny, olha só Um sistema que derrama água em doses mais concentradas nos gatos da senhora Medikowski Mas ela mora sozinha Ela está velha e traz biscoitos pra gente de vez em quando É, mas os gatos dela são jovens e me arranharam ontem Manda ver Maneiro! Como é que funciona? É logo de verdade! Isso é muito legal! Deixa que eu apago! Olha só, eu tenho mais dever de casa pra fazer Eu tenho que fazer uns biscoitos, depois eu vou comer e escrever o que foi que eu senti com eles Você não precisa fazer biscoitos, precisa? Não! Delícia! Peraí, como é que ele fez isso tão rápido, hein? Fica quietinho, irmãozinho, enquanto fazemos alguns testes em você Parece que não tem radiação extra no organismo dele Os sinais vitais estão normais, mas as ondas cerebrais estão muito baixas O que é normal para irmãozinhos? E onde conseguiu os biscoitos? É, eu achei Ele tá mentindo Johnny, demos o robô do dever de casa pra fazer teste só com o dever de casa, não pra levar vantagem Eu jamais me atreveria a usá-lo para levar vantagem Jamais! Jamais! 24 horas depois Melissa É, qual era o dever de casa de hoje, hein? É, consegui uma TV de plasma gigante, jogar videogames pra testar quanto tempo consigo jogar até meus olhos caírem E ver se é possível cozinhar salsichas numa banheira de água quente com o seu animal de estimação por perto Pra mim tá perfeito Mais biscoito do dever de casa, amigo peludo? Claro Onde o robô do dever de casa conseguiu tudo isso, hein? Eu sei lá, ele deve ter feito. Ele faz TV de plasma? É, onde ele conseguiria as coisas, né? Ele não tem dinheiro. Ah, mamãe, robô do dever de casa? Preciso analisar mais biscoitos pra aula de estudos sociais. Eu sabia que o gostinho era conhecido. Ele não é o robô do dever de casa, é o ladrão do dever de casa. Eu sou o Hank Ancora, falando ao vivo. Uma espécie de robô alienígena está aterrorizando a cidade. Roubando aparelhos eletrônicos, salsichas, biscoitos de belinhas e animais de zoológicos. Estamos fritos. Tá legal, Johnny, tá na hora do seu... Ah! Tô de bola, né? Você é maluco! Vamos nos livrar disso antes que a polícia descubra? Ou pior, mamãe ou papai? Se alguém tiver visto esse robô ou souber de alguém que possa usá-lo para o mal, por favor, avise a polícia. Por favor, diz que esse não é o robô que vimos no noticiário. Quem cala, consente! Pai, a explicação é muito simples. A culpa é toda do Johnny. Culpa minha? Não fui eu que construí o robô kleptomaníaco, foram vocês. A culpa é de vocês! É, mas vocês também não são inocentes não, pai. Você devia nos criar para que fôssemos responsáveis. E você não fez isso direito, né? Ele tem razão. A culpa não é minha, a culpa é... é sua! Minha culpa? Se você não viajasse tanto, eu poderia ter mais tempo para passar com nossos filhos e ensinar a eles a não construírem um robô ladrão. Que isso? Eu venho tentando passar uma noite em família duas noites, mas todo mundo está tão ocupado para passar uma noite familiar. Tá bom, a culpa é toda nossa. Mas nós somos uma família. E vamos consertar isso como uma família, certo? Agora, podemos destruir o robô destruindo qualquer relação que tenhamos com ele. Se as baterias de lítio forem removidas, podem contaminar o ar e matar todo mundo. Tá, então destruir o robô maluco está fora de cogitação. Peraí, mas não vai ser considerado roubo se tudo for devolvido, certo? Certo! Vamos nos liberar de todas as provas devolvendo as provas. Eu vou pegar roupa preta para todo mundo. E eu as coisas que precisam ser devolvidas. E eu vou levar o caminhão cama hidráulica das meninas lá pra frente. Nós não queremos saber. Vá depressa! Primeira parada, devolver as TVs! Com licença, eu queria comprar uma televisão. Olha, aqui na cidade das TVs, os nossos melhores modelos foram roubados. Mas vamos ver o que sobrou. Ei, as TVs estão de volta! Pensando bem, eu odeio TV. Tchau! Reino dos Animais de Porquemeli Pipoca Uh, sobrou pipoca no carrinho. Colocamos todos os animais de volta nas jaulas certas, não é? Não, eu tenho certeza de que eu coloquei aquelas ovelhas na jaula de ovelhas. Cidade das banheiras de água quente. Esse deve ser o lugar perfeito. Vai, posso puxar a alavanca? É claro que pode. E agora vamos devolver as salsichas. Ótimo, agora é só passar a agulha em volta e puxar. Legal, sabemos costurar. Últimas notícias. Porquemeli pode descansar em paz. Já que as coisas roubadas foram devolvidas e o robô alienígena não foi mais visto. Talvez esteja de volta ao seu planeta de origem. É, parece que a nossa família não será presa nem separada pelos serviços de proteção. E também parece que tivemos a melhor noite em família da nossa vida. E tivemos mesmo. Mas a gente ainda está encrencado por causa disso. Podem apostar. Tá bem? E o que vamos fazer com ele? E nós ainda temos que devolver muitos biscoitos para a senhora Medikowski. Na verdade, eu tenho uma ideia melhor. Obrigada por essa noite maravilhosa, senhora Medikowski. E obrigada pelo maravilhoso robô do dever de casa. Hora da faxina. Ele está tornando minha vida muito mais fácil. E agora? Hora da sobremesa. Ah, isso é uma salsicha? Ah, é? Sim, ele adora salsichas. Mas eu não sei onde ele consegue elas. Ah, como é que é? Bom, vamos saborear a sobremesa na minha nova sala de estar. Ah, não. De novo. E aí, mais uma noite em família? E aí, mais uma noite em família. Tchau, tchau. E aí, mais uma noite em família. Tchau, tchau. E aí, mais uma noite em família. 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 E aí, mais uma noite em família.